Não, não, não. Vem aqui, Pepo. Ô, Pepo. Ô, Pepo, 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 Pepo. Não, eu tenho meu direito. Não tem mais. Opa, opa. Opa, opa. É, vamos conversar, vamos conversar. Converse então, Miguel. Converse comigo. Beleza, galera. Estamos aqui para mais um vídeo de Suspects. E hoje estou com a nova skin lendária, tá? Eu não lembro o nome. Não lembro nem o nome do meu personagem. Mas eu comprei para o leãozinho. Então vamos dar uma olhadinha como que é hoje. A gente vai jogar o modo bicho papão, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo. Simbora. E simbora, galera. Somos o bicho papão, hein? O assassino brabo. Deixa eu ver aqui. Ah, não dá para abrir, né? Tá, 10 segundos aqui então esperando. Para quem não sabe como funciona o bicho papão, a gente tem que ir atrás dos outros, ok? Só que quanto mais perto a gente chega... Ih, Thiago, Eric. Aí moscou, hein, Thiago. Ih, aí ele morreu também, hein? Quanto mais perto a gente chega, mais devagar a gente fica. E acho que já tem aqui. E a voz é ativada ainda. Cadê? Cadê? Ué? Por que que eu... Por que que... Nossa. Como que eu fiquei rápido assim? É porque não tem ninguém perto, mas... Oxi. Cadê? 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 Não, dois já foi de base, né? Dois já foi de base. Estou tranquilo. Aqui não tem ninguém. E pior que não... Opa! 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 Morreu. É, mano. Moscou tomou... Ih, tá devagar, hein? Aqui ficou devagar. Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Deixa eu usar a câmera. Deixa eu usar a câmera aqui, ó. Ó. Eu consigo ver o pessoal aqui, ó. Ah lá, o Miguel. Miguel foi para a esquerda, né? Miguel foi para a esquerda. Miguelzinho foi para a esquerda. Cadê ele? Cadê ele? Eu vou encontrar com ele aqui, ó. Salve, Miguel. Erick, Erick. Opa, beleza? Opa! Não, não está aqui. Opa, opa, opa! Salve, Miguel. Tranquilo, tranquilo. Chega aqui. Chega aqui, chega aqui. Vai, vai. Vai, vai. Para. Ô, Miguel. Ih, Rafael também, mano. Miguel e Rafael, mano. Não, eu vou atrás dele. Salve, Miguel. Ô, Miguel, eu queria só conversar com você, cara. Queria só conversar com você, só. Não, só trocar uma ideazinha. Não, trocar uma ideia de boa. Trocar uma ideia... Ixi, esse carro foi de beise, mano. Meu Deus do céu, Erick. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Ô, Pepo. Ô, Pepo. Não, não. Eu tenho meus direitos de me ver. Não, não. Eu tenho meus direitos. Tem, lógico que tem. Lógico que tem. Não, não. Vem aqui, Pepo. Ô, Pepo. Ô, Pepo, 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 Pepo. Não, eu tenho meus direitos. Não tem mais. Opa. 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 Erick, vamos conversar. Vamos conversar. Converse, então, Miguel. Converse comigo. Mano, eu fiquei parado. Eu fiquei parado. Ele morreu sozinho. Ele morreu sozinho. Tem ninguém aqui. É, o pessoal vai ter que ficar correndo para poder fugir, né? Vai ter que ficar correndo. Porque olha... Opa. Opa. Aqui em cima. Opa, tranquilo? Ué, cadê? Ah, ficou rápido, né? Foi para cima, será? Opa, me... Eu nem tenho tempo de alertar ele. Ué, o que aconteceu ali com as tescas, mano? Bugou a barrinha. 29 de 50... 31 de 54. Calma aí. Calma aí que não é para ser... Meu Deus do céu, está sendo feito muito rápido, mano. Muito rápido, mano. Cadê, cadê, cadê? Opa. 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 Como que eu não vi? Como que eu não vi? Como que eu não vi? Não dá para usar o duto, não é verdade. Não, calma aí então. Calma aí, calma aí. Calma aí que tem uma... Eu tenho uma estratégia aqui, ó. Vamos ver. Ó, ó o Rafael ali, ó. Vamos ver para onde o Rafael vai. Ele não está vendo. Se ferrou. Se ferrou. Se ferrou, se prendeu. Se prendeu, se prendeu, se prendeu. Ele vai fazer a tesca ali da direita. Vai fazer a tesca ali da direita. Opa. Salve, Rafael. Vai tirando, bobão. Se ferraram, hein. Se ferraram. De novo, bicho papão, gente. Gente, eu não gastei carta. Eu não gastei carta. Tanto é que carta para bicho papão, eu tenho poucas. Agora foi aleatório mesmo. Calma aí, calma aí que vamos caçar mais uma vez, hein. Salve, galerinha. Quem está perto? Talvez que eu tenho meus direitos. Opa, tem direito. Tem muito direito. Opa. 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 Fica verde, né? Eu percebi que fica meio verde quando eu vou ficando mais devagar. Não, não é aqui que está. Aqui não está. Não, eu vou achar, vou achar. Vou, vou achar aqui, ó. Ó. Aqui, ó. 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 Ai, não tem ninguém aqui, mano. Não. Opa. Não, não é possível. Não é possível, mano. Opa. Nossa, mas por que você foi parar em cima, rapaz? Por que você foi parar ali em cima, né? Vamos ver se a gente encontra alguém. Olha os caras ali, olha os caras ali. Olha os caras ali. Está indo tudo ali para a esquerda. Tudo para a esquerda, tudo andando junto, né? Vocês estão andando junto, que eu sei. Vocês estão andando junto, que eu sei. Corre, 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 corre. Vocês estão andando junto, que eu sei que eu vi. Vem aqui que eu vou perseguir vocês. Tiago. Vou perseguir vocês, sim. Meu, escaparam. Escaparam, mano. Escaparam. Aqui em cima? Não. É aqui embaixo. Na direita. Aqui, ó. Claramente, né? Não. Cadê, 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 cadê? Estão andando juntos. Está aqui. Opa, está onde? Opa, opa. Trombaram comigo, eu não tenho culpa. Não, não é aqui. Não. Opa. Não. Opa. Não, Eric, não, Eric, não. Eu deixei estar. Eu deixei. Vamos conversar, vamos conversar. Não. Não, não, Eric, não. Não é para conversar? Não, não, Eric, não. Não, então está bom. Já que não é para conversar, então, eu perguntei o que vai conversar. Ele falou, não, então, né? Para que eu vou conversar se ele não quer, né? A pessoa não quer claramente ali. Ele falou não várias vezes. Todas as vezes que eu... Opa, opa, opa. Ai, era pra direita aqui mesmo Não aonde, não aonde Ô, mencato, mas aí você bobeou, né Aí você... Opa, que isso, gente O pessoal tá trombando comigo, mano Os caras tão tropeçando no chão aí Eu não tô fazendo nada, não Eu não estou fazendo absolutamente... É o quê? Nada, exatamente Absolutamente nada Opa, salve Quem tá aqui com nós Opa, você acha que eu não vi, né, Rafael? A maioria de vocês trombaram comigo, gente Vocês são loucos, mano Vocês são loucos Ah, convidado Salve Salve, salve Já faz a testa aqui, ó Nossa, de primeira De primeira, de primeira Falou, valeu Já vamos correr, já vamos correr Tenho duas testes aqui no canto Que esse canto aqui é perigoso Corre Já apareceu já? Não apareceu ainda não Tem que correr É verdade Pior que tem uma testa ali Na garagem Nossa, pior que eu tenho ali O das pegadas, mano Opa, Menkato Tá com um megafone aí, Menkato Que isso, Menkato? Tá vendendo laranja aí, Menkato? Ai Corre, Rafael Tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo Não perseguiu Quem que é o monstro, inclusive? Não prestei atenção Não prestei muita atenção, né? Tomei um susto Salve Viu alguma coisa? Salve Ele tá aqui pra baixo Ele tá aqui pra baixo Eu não vi nada Não vi nada Peraí, mas ele não pode subir Se ele subir, ele mata nós aqui Se subir, nós vamos Não tem problema Vou fazer uma testezinha aqui, ó Aqui, de boa Eu tava fazendo aquela testezinha ali embaixo E ele apareceu na minha frente Eu corri É, eu vi ele passando por aqui A hora que eu vim pra cá Eu já terminei essa testezinha Eu já terminei essa testezinha Terminei aqui Mano, o medo é entrar nessa O medo é entrar na casa Entrou na casa, pronto Ai Não, tá tudo bem, tá tudo bem Parou o efeito Parou o efeito Achei que ia continuar aí Querer me matar Cadê? 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 Aqui, ó Beleza Opa E falta A lareira Aqui, 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 aqui Show de bola Tô terminando minhas tasks, né? É, tô terminando Tô terminando Olha só o blink car ali, hein Vamos ver qual que é Vou morrer? Vou morrer? Vou morrer? Vou morrer? Vou morrer? Não vou morrer, né? Não irei morrer, porque Pode ser que eu morra assim Opa Opa, salve Beleza? Não Eu achei que ele ia dar a volta, mano Eu achei que ele ia dar a volta por cima, cara Eita estesa Eu achei que ele ia dar a volta por cima, né? Eu achei que ele ia dar a volta por cima, né? Eu achei que ele ia dar a volta por cima, né? Eu achei que ele ia dar a volta por cima, né? Eu achei que ele ia dar a volta por cima, né? Eu achei que ele ia dar a volta por cima, né? Eu achei que ele ia dar a volta por cima, né? Eu achei que ele ia dar a volta por cima, né? Eu achei que ele ia dar a volta por cima, né? Eu achei que ele ia dar a volta por cima, né? Eu achei que ele ia dar a volta por cima, né? Just let me go